Deixa eu ver aqui se tá indo bem o áudio, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ué, parece que não estamos ao vivo não, faca sua, peraí. Ok, tá ao vivo, tá com a gente falando, vamos ver aqui se é o que eu acho o meu vídeo, ué, mano, cadê? Ah, aqui, Xbox One X, faliu, eu não sei, vamos ver aqui se é o que eu acho. Tá bom, vamos colocar aqui. Ah, colocando aqui nos grupos, vai ser uma live bem rápida. Ai do céu, tô torcendo os caixistas virem aqui, mas é difícil. Ah, deixa eu ver se alguém já tá vendo aqui. Ó, tem duas pessoas vendo, tá com a gente falando. Tá, deixa eu ver se as pessoas vão falar alguma coisa. Fala, hein, cara. Viado. Ó, vamos... É... Nossa, o cara ficou fudido mesmo, hein. E aí, cara, por que que cê tá tão fudido? Para e fala minha ca... Ah, então cê tá zoando, né, tá? Ou o CKX, te mato, porra. Tá bom. Live. Ahn... Vai ter gameplay do Destiny hoje, o GOT. E vamos falar sobre Xbox One X flopado. Flopou, faliu. E eu tenho propriedade para dizer porque eu comprei essa merda. Tô brincando, tô brincando. Xbox One X é... Xbox One X é legal, mano. Só porque não tem o jogo. Que merda, hein. É, desculpa aí por falar da tua caixa. Ahn... Deixa eu ver aqui... Eita, começou já? Cala aí, já começou? Pera aí, pera aí. Ó, atualmente tem quatro pessoas vendo. Comenta aí, caramba. É, aqui. Só tem um cara aqui me insultando. Mas cadê o interesse? Bom, tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Eu já morri. E hoje vamos falar sobre o fracasso do Xbox One. E como foi a semana de vídeos. Então, primeiro eu vou falar sobre os vídeos. Ó, e aí, Eric. E aí, OneThink. Ó, cê é novo aqui no canal. Prazer, cara. Salve aí. É... Vou tentar ler teu nome. OneThinkNose. Não, não consigo, não. Ahn... Então, deixa eu ver. Ahn... Eu fiz um vídeo lá no DGN. Que tem 500 views. Em view ele foi muito bem. Só que eu trouxe... Nossa, quanto... Quanto hater que trouxe vídeo. Meu Deus, mano. Os caras ficavam fudidos, mano. Os caras ficavam muito fudidos. Eu tive... Eu tive que... Eu tive que... Eu tive que apagar um monte de comentário. Ah, meu Deus, mano. Os caras ficavam fudidos do que eu falei pro modo DGN. Hehehehe. Tá, beleza. Peer... Peer wheel quest. Depois eu teado. Ah, eu esqueci de saber qual é a minha ID. Toma aqui, peraí. Opa. Minha ID é... Tá aí na tela. Baby Montreal. É aí, é aí. Tá na tela aí. Bom... Então... Deixa eu ver. Ahn... Já dormimos a base. Vamos tentar dominar a base. Daí depois que eu fiz o vídeo da DGN. Eu fiz lá o... Expose... 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 No... No Tiff. Daí veio... Veio uns fake, mano. Veio uns fake haters. Mas pelo menos eles se inscreveram, né? É... Se for... Se for para a Tchap, não se inscreve, mano. Pô, mano. Youtube tá falhando mesmo por... Mesmo por descobrir um canal que eu sou inscrito e que adoro. Qual? Qual canal? Não sei o que eu... Eita. Eita, não é isso. Youtube tá falhando, mano. Oh... Senhor Wilson... É... Faltava 12 dias pro mês acabar. Faltava 11 reais, mano. Hehehehe. Par de que ia me enganar. O meu. Né, Rick? Hum... Caralho, mano. Tô entendendo nada que você tá falando. Zona B capturada. Vocês que estão... Ahn... Matei. Tá. Então... Deixa eu ver. Depois desse vídeo... Eu fiz aquele vídeo lá do Fifa. Ah, eu apostava naquele vídeo do Fifa. Se tinha um vídeo que eu tava botando fé, era isso. Hehehehe. Não deu. Hehehehe. Eu vi essa notícia e fui correndo pra fazer o vídeo. Não deu, não. Hehehehe. E agora chega a parte do Xbox que faliu. O Xbox simplesmente faliu lá na... Lá no Japão. Hehehehe. Todo mundo já sabia disso. Mas o problema é que... Ninguém fala dele, mano. Hehehehe. Já passou o quê? Duas semanas e ninguém mais fala do Xbox One X. Se preocupa. Hehehehe. Hehehehe. Ainda não saiu os dados oficiais dos Estados Unidos. Que só aí que a gente vai saber... Ter certeza absoluta se foi um fracasso ou não. Mas tá difícil a situação. Eu tô jogando aqui bastante no meu. Terminei Assassin's Creed semana passada nele. Só que eu não tô jogando em 4k, né? Então eu não tô vendo a diferença. Eu não tô vendo o poder do monstro. X-X-Cup. Se não recebi a notificação, eu nem sabia mais do... Que o canal existia. Que coisa? Se eu tô... Se eu tô... Fica difícil. Só falam do Loading Ocult. Hehehehe. 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 Mas é verdade o Loading Ocult. Só que nesse caso do Xbox One X. É mentira. Não foi o Loading Ocult, não. Ele realmente travou. Mas o Loading Ocult é verdade. Eu joguei no Play 4 com o meu amigo. E travou lá no Play 4 também. Travou comigo umas duas vezes no Box One. E travou uma vez lá no Play 4 que eu tô jogando com o amigo. É verdade o Loading Ocult. Não é só no... Não é só no Xbox. Mas crachar o jogo assim não me aconteceu nenhuma vez. Que nem aconteceu com o Chief. O Chief, o jogo dele crachou. Mas é normal. Não, não. Não, não, não. É normal, mano. Eu não tô falando... Não é demais. Só que foi engraçado o Chief ali mentindo. Hehehehe. Ele podia ter dito a verdade. Realmente. Jogo pesado. Crachou. Realmente. Acontece. Eu só achei engraçado o Chief mentindo. Ah, não tem plano nenhum. E o jogo crachou não é culpa desse Box. É culpa da Ubisoft. Que fez cagada. Isso é má programação. Zona A perdida. Não, não. Nesse caso foi culpa da Ubisoft. Foi o... Tá. O Loading Ocult lá. É. O Loading Ocult existe mesmo. Vê o vídeo lá do zungado. Bom. Hehehehe. Eu não confio muito no zungado. Então não dá muito pra dizer. Ah, vê, vê. Busca aí na internet. Loading Ocult. Hehehehe. Deve ter alguma matéria. A Ubisoft se pronunciou. Existe mesmo esse Loading Ocult. capturado. Vocês estão com a vantagem. Só que no caso do Chief não foi Loading Ocult. Ele travou mesmo. O cachorro. Ué, dominamos as três zonas? Aê, 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 aê. Ah, não. Dominamos não. Ah, não sei. Hehehehe. Ó, então você não acredita no Loading Ocult? Hehehehe. Porque como comigo travou, ficou uns 20 segundos travado e daí voltou. O que eu saiba caixar é sair do jogo. Isso que é caixar. E não foi isso que aconteceu. Ó, cinco pessoas aqui assistindo, mas são cinco fantasmas. Cadê o povo aí? Zangado não é o mid. Ah, não. Zangado é... O cara fala que o Halo 5 é P2W. Não dá pra levar muito a sério, não. Ó, seis pessoas assistindo. Valeu aí. Quando um cara fala que o Halo 5 é P2W, quando o cara fala que o Halo 5 é fácil. Droga, mano. Que mais? Que outros cagados que ele fez? Ah, ele falou que o Yaxxs ia pro Playstation. Ele a filmou. Hum... O que mais? O que mais? O que mais? Tô pensando aqui os cagados do Zangado. Ah, sim! Ele jogou no Vé Easy. A maior cagada eu esqueci. Aquela sacada... Aquela piada foi histórica, mano. Sempre que eu... Sempre que eu vejo o Vé Easy em um jogo, eu penso no Zangado. Agora eu acho que eu vou tentar comprar o Sky agora. Tô vendo minhas finanças. Não. É, o Halo 5 tem micro transações, mas é... Mas é de roupinha. Não é P2W. O Zangado falou que era P2W. Você perdeu a liderança. No Halo 5 é impossível ter vantagem comprando. Ah, é. Capturei. Meu, cadê o time, mano? Eu sou ruim pra caramba no Destiny e tô mandando ver. Caramba, mano. Cadê esse time? Vai, cadê? É... É... É, eu sou bom com metralhadora. Só pra pegar uma metralhadora e... Deu. Eita, nice. você tem 30 segundos aeita nós ae estão ganhando droga estão perdendo ele é igual no ar jogo rápido fazer a ele joga em dois três dias o jogo correndo que nem um maluco e pronto está pronto review boa mesmo do nintendo fan a higiene também fez isso é seria um vídeo da higiene nossa nos caras viam raios raios que nos malucos e acabou ae acabou ganhando eita deixa eu ver aqui deixa eu ver falamos nos últimos vídeos que eu postei a semana eu postei minha coleção dos jogos do play 4 ficaram fudido que eu falei que eu entro a speed é ruim pra caralho nossa eu fiz um fio é to fazendo um monte de vídeo que os gatos ficam fudido ai tem que fazer mais vídeos desse eu coloquei esse título ai para chamar os caixistas só que os caixistas não estão chegando mano que decepção aí tem que oeste ele fez um coraçãozinho que merda mano continua insultando mano eu não entendi o pico este ele é caixista ou ele é só um cara um menino de 8 anos que tá zoando bom é uma coisa das coisas né errique cadeia passa no meu canal é caramba só força para salvar o jogo de corrida hoje não tem mario kart mano esqueceu do mario kart tem mario kart é sony filho da puta ah tá beleza ele é sonichinha falem uns argumentos ai para sony elas e cadeia não é cadeia a cadela que feio chama os outros cadeia cadela que feio é e se você quiser banir ele pode banir quando você quiser é nossa que merda peraí 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 eu vou colocar esse link aqui nossa senhora que bosta caso alguém esteja no pc veja aí caso seja no celular eu vou descrever aqui vocês o cara bota lá é coisas que a nintendo nunca vai ter realismo sangue e sexo e bosta e rosa em jogos da nintendo parece que o cara não viu que é os caras não viram que saiu zumbi zumbi u pui u mano tem sangue tem tudo isso tá apagando as mensagens dele coraçãozinho a costa não precisa apagar né mas só para que você quiser e aí que que foi e aí e aí bruna peraí eu indo indo e dei com esse nome meteu e aí bruna beleza e agora fala os seus argumentos para falar que need for speed é bom e aí bruna que eu deixe faz tempo que não jogava agora tô jogando tô tentando terminar que a história que o destino e aí e aí e aí e quando vamos por ms prof que quis aí aquele negócio de donut sei lá não gosta de donut tô não sei se vai ter maior caixa 9 a eles vão fazer uma caixa 9 eu aposto que 2019 2020 vai ter uma caixa 9 marcar tinha franquia mais forte da nintendo em vendas é só não sai gente pra caramba você trouxe vão fazer algo assim é ainda não terminei não a não precisa não é eu tô fazendo aqui o multiplayer para subir meu nível para conseguir passar lá uma dor uma história é eita nós estamos perdendo de a gente olha só primeira vez na vida deixa eu pegar aqui uma coisa beleza você comprou no pc você tem dois três dash de dois agora agora droga droga ah meu inimigo nem tá aí cadê ele cadê 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 aqui e aí e se compou se não pés no pc também como você foi duas vezes e que é fã Ah, metalhadora. Como que eu gosto de metalhadora? Eita, não é isso? Eita, não é isso? Ah, não. Ah, aliado. Ah, você ganhou com a placa de vídeo. Ah, você comprou uma placa de vídeo. Nossa senhora! Calmei, calmei. Tá valendo e me ferrei. Ae, matei. Você comprou uma placa de vídeo 1080 Ti? É, 1080. Você comprou uma Ti ou só 1080? Caramba, hein? Como que custou esse treco? Uns mil dólares? É... 1080 Ti é bem mais forte que os Box 1X. Caramba. Vi o Capcom tá saindo da jaula. Como assim Capcom tá saindo da jaula? Neti? Ah, então custou quanto? Uns 800? Será que é caro? Como assim Capcom não tá saindo da jaula? Ah, a Capcom já não tinha o respeito, agora perdeu todo o meu respeito. Com o City perdeu todo o meu respeito, a Capcom. Caramba, não com mais nada do Capcom. Acho que eu... Nossa, acho que eu não tenho nada do Capcom, de qualquer jeito. 650 no Black Friday. Com o jogo. Ah! Ah! Com o meu preço. Novo Mega Man? Duvido. Deve marcar aí, ó... Acredito sim. Não só aquele rumor lá, gigante, lá. Excluziu do Play agora. Só nisso foi uma loucura. Eita, nós. Eita, já perdemos. Eita, já perdemos. Restam 3 minutos. Esse fim de semana nem fiz live, porque foi um trabalho tremendo. Trabalho após trabalho. Só deu pra fazer aquele vídeo rapidão, lá, da higiene. Nossa! Caramba! Se vi a imagem que postei lá na Tube, não. Vou ver agora, peraí. Ai! Deixa eu ver agora. Hum... Ah, notificações. Tá, o Eric aqui. Vou clicar aqui no Eric. E eu esqueço de botar os vídeos lá na Tube, pontos live, mas eu esqueço de botar os vídeos. Ah... Caramba, hein, o Bate-Fonte faltou na... É, o Bate-Fonte também deu muito mal. Que pena. Você terminou todas as estrelas do Mario Odyssey? Não sei. Análise da vó. Termina a última fase. Ele é um spoiler muito grande. Se o Vadi eu tivesse visto, tinha que ter expulsado lá. Ah, tá, agora vamos nos concentrar aqui. Mas tô me orgulhada, caramba, hein. Peraí, peraí. Peguei. Uh... Peguei. Eita, nice. Peguei. Cadê, cadê? Nossa, Sniper é o filho da mãe. Vai, 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 vai. Oh, tá aí seguidos. Oh, tão melhorando. Quem sabe a gente consegue... Nossa, que dor que é essa? Não, aí não terminou uma leote sim, não. Eu tô com umas 650 moons. Agora que eu... Agora que eu terminei o Doom, bate-fone de coisinha, eu... Eu vou focar no Mario Odyssey. Até eu comprar o Sky, hein. Ai, tô focando nele agora. Tô com umas 50 horas, né? Ó, 7 pessoas assistindo, valeu aí. É... Oi, Tobu, não escreveu alguma coisa, já vou ver. Aê, levantou esse. Não deixe que isso desencoraje você. Lute firme. E a glória será sua novamente. Bom, vou jogar algo, tá? Tchau aí, Bruna. Eu não entendi a piada com boneco, mas tudo bem. Expectativas só pra Playstation Experience. Quanto que é esse treco? Vamos ver aqui. Playstation... Experience... Ah... Release date. Date. Release date. Saindo do... Do... Ah... Pc de XP em 2017. Ah... Quanto que é esse negócio? Ah, até que funcionou colocar as box com a explopor. Ah, tem um dislike. O cara não tô falando dislike, nem discutiu, mano. Ah, 9 de dezembro. Legal. Ah, acho que vai ter trailer do... Vai ter trailer do... Ah, deixa eu fazer com a outra história. Vai ter trailer do... Death of Us. Ah... Espero que não seja uma bosta, que nem o último trailer, mas tudo bem. Vai ter... O que mais que vai ter? Vai ter trailer do Spider-Man. Vai ter data do Spider-Man. Espero. Vai ter data do God of War. Espero. Ah... A Sony vai mostrar um novo jogo pra 2021. Ah... Ah, vai ter um... Um novo trailer CG daquele jogo lá do Samurai. Sem... Sem data. Não vai ter uma data pro Days Gone, né? Não vai ter. Talvez ter uma data pro Detroit ver com uma. Gameplay do God of War de novo, mano? Ah, não. De novo, não, mano. Cara, eu não aguento mais esse treco. Já tô um ano e meio escutando God of War. 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 Jogo pra 2020 novo devia ser o Devil May Cry. É, talvez o Devil May Cry seja pra 2020. Eu tô jogando muito o Fire Emblem Skins, o Destiny e o Malho agora. Eu tô tentando terminar as Fire Emblem Skins. Com o pai faz mó tempão. Agora eu tô tentando acabar ainda. Tô no capítulo 11 ainda. Peraí, eu não me lembro, sabe? Mas que eu tô usando é boa ou não? Ah, é ruimzinho. Uh, eu tenho uma 35. Ah, mas eu fui metadeadora, né? Deixa eu ver aqui. É, o Fire Emblem Skins vai ter uma atualização agora. Que vai poder usar 4 players. Vai poder usar os amigos dele. Achei mó foda isso. De grátis ainda. Ah, não. Peraí, eu tô... Ah, verdade. Eu subi de nível. Peraí. Deixa eu ir pra... Ah, pra Chaka agora. Chaka. Ah, não sei. Peraí. Deixa eu ver se lá no Facebook eles aceitaram o meu post. Os caras não aceitam que eu posso ter lá, mano. Qual que eu falo? Eu tô indo com a Nite Playstation pra colocar vídeos que começa. Ah, eu tô banhando o Facebook, verdade. Esqueci desse detalhe. Daí eu tô usando uma conta fake. Eu vou usar uma conta fake agora até comprar o Facebook. Ah, verdade. 10 horas lá no Brasil, hein? Já tá ficando tarde. Bom, aqui é cedo ainda. 7 horas. Ah, eu tô colocando em canal 10 box. Que os boxxonx lá faliu. Ah, e ontem o Valdir fez uma live, mano. Que o YouTube apagou, mano. Que droga. Eu vejo todos lá no Valdir. É offline. Nunca consigo ver online. Agora que eu tô fazendo cedo, tá impossível, hein? Ok. Tô aqui na chaka. Ah, sim. Eu joguei aquela sensação muito massa. Curti, curti. Peraí, deixa eu ver minha roupa aqui. Ah, 1,35, 1,35, 1,34. Tá, então... Seu clã tá indo bem? Sim, entendo bem, meu clã. Muito obrigado. Então, eu vou pegar este... Ah, calma o dia. Que droga. 1,42. Ah, subiu só de 1, meu negócio. Ah, aquele ripão foi... Ah, acho que vai flupar, assim. R$60,00. Bom, três consoles, né? Sei lá. Ah, eu sou um monte de vaca também. E eu tô no canadão. Como eu não vou participar, não? Você vai participar? De qualquer jeito, eu já tenho os três consoles, né? O único que eu não tenho é o... É, o Pesco Outro For. Ia ser legal ganhar o Pesco Outro For. Mas a chance de ganhar é pequeno demais. Ah! Ah, colocando aqui o lugar. Vamos lá. Caramba, eu ainda não acredito o sucesso que foi o vídeo da higiene. Os caras da higiene ficam muito putos. Caralho, mano. É, é o vídeo que eu com mais dislike que eu já fiz, caralho, hein? 20... 21 deslikes. Esse cara fica muito puto. O que? O que? Não, não. Eu falei que pra mim. Pra mim só me falta o... 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 O Pesco Outro For. Eu tenho o Pesco Outro For. Mas não o Pro. Ah, eu não curto o PC. Pra mim os jogos do Xbox é um jogo exclusivo. Eu detesto o PC. Eu tô esperando o Pesco Outro For. Eu tô esperando o Soft Tears, o Play... O... O Pugby. O Pugby sair pro... Sair pro Xbox pra poder comprar. O Pugby. Vai lançar 35 dólares, caralho, denso. Só tá bem barato. Bem que podia ser tão, né? Como é nos Estados Unidos. Mas sempre é mais caro. Que dólar. Quando que vai lançar o... Quanto que vai ser o Pugby no Brasil? 100 reais? Sempre é mais ou menos três vezes o preço. Super Smash, cara. Ah, o que eu queria que eles fizessem um jogo de Smash Bros. mundo aberto. Que eles pudessem trocar entre os heróis. Se pudessem ser o Link. Depois ser o Mario. Nossa, eles podem trocar quando se quiser. Nossa senhora, que massa que ia ser. Fazer um Breath of the Wild Smash Bros. Caralho, mano. Mas... Explique o teu rema do Super Smash Bros. Não, eu não entendi. WTF? Foguei. Super Smash Bros. Um do aberto, ia ser foda demais. Aí sim ia ser God, mano. Ia ser God. Se transformou em... Fate? Que que é Fate? Smash Bros. Um do aberto ia ser massa. Tem que fazer um... Smash Bros... Breath of the Wild. tem que fazer um batalho de hora de tudo agora tem que fazer um batalho do metroid do pokémon o pokémon que eu mais tô esperando o que é que faça um pokémon começo no pokémon aqui de lc lá o pokémon ultrassam nossa que bosta jogo de kart confessor de la nintendo ah não mano melhor mario kart é só vai com isso vai complicar a cabeça das pessoas que quis mais quis mais só colocar o mario kart 9 decoque todo mundo a nintendo simples esse povo não vai entender não como eu mesmo entendi daí o povo vai ver lá o super smash kart e vai ver o mario kart 8 marco 8 né é mario tem que colocar mais um nome não tem como feito visual novel movie anime a esse bom tivesse um filme e é bom que ia ter um desenho animado do um filme do do maria e tivesse anime do anime do zelda e o e do smash anime do smash se fora mas é aquele estrelas do smash bros é o do smash bros do will meu deus mano que deles fodas mano é muito melhor que o jogo que o jogo é bom só que é muito melhor os trailers dois pessoas se matando para realizar um desejo ótimo ótimo é vou ficar uma desculpa para os heróis da não então se matar tem que fazer uma chance para mim da nintendo vai até o centro da operação de mineração de energia o mario vs stink mario vs zelda e aí tava jogando aqui mais uns 10 minutos até eu termino aqui a live a isso que eu feito a ótimo faz um jogo feito é faz um jogo feito de pegar 12 caras ai daí faz uma desculpa vai se matar ótimo e daí no final do jogo foi tudo um sonho nossa nossa é faz como final de loja não sei se você viu loja mas faz como loja deixa uma trama super complicado ele termina como loja a uma franquia não estilo a tá achei que é um estilo achei que era como battle royale e aí e 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 Então, então. Vassama é uma bosta. Droga, droga, droga. O ruim do Destiny é que ele não tem pausa. Droga, 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 droga. Então, recarrega. Ah, é só de um Battle Royale. Eu até agora não engoli o Pugby participando do God. Que nada a ver, mano. Ae, matei. Ah, eu gostei do Dash. Não sei porque o povo critica tanto. Talvez o Destiny não é uma merda, mas o Destiny não é bom. É uma história legal. Tipo, é legalzinha até. É um jogo nota 8. É um jogo. É um jogo. A próxima. Hummm. Ah, que chato que ela que deu dislike. Se eu não se descesse um dislike e começasse a... Começasse a falar seus pontos porque deu dislike. Como é o dislike para transformar no meu Playstation. Ah, dá pra fazer um vídeo já com isso. Mas cara, só dá o dislike e vai embora. Teve um cara lá no vídeo da Higiene que falou pra eu ficar no meu conteúdo. Ah, eu apaguei. Que bosta. Não podia ter apagado. Tinha que fazer um vídeo do refoco no meu conteúdo. Daí eu tinha que mostrar que... Conteúdo é igual a moeba no cu. Por isso que dá view. Que... Que... Aham. Teve... Teve vídeo do... Ah, que o conteúdo tem um hater do filme Neto. Mas não vi esse vídeo não. Não gosto de contente. Só que ele faz umas cagadas lá no vídeo dele. Meu Deus. Quando ele fala sério ele vai ter que legal. Quando ele fala piadista. Meu Deus. Felipe Neto. Felipe Neto eu gostava. Achava até engraçado o Felipe Neto. Eu não concordava em nada que ele falava. Mas achava engraçado. Ativamente ele é tão chato. Bom, ultimamente é nos últimos anos. Deve haver um controle manual em algum lugar na base. É, o problema é que eu apaguei. Já tá demais. Devia ter deixado. Mas não tem mais como voltar atrás. Ah, e o Pio Quest ficou quieto. Você baniu ele? Deixa eu ver. Você baniu ele? Ou ele só deu design que... Adeus. Não sei. Tá meio engraçado lá o cara. Incrível que aqueles ignorantes da legião vermelha não perceberam que estavam perfurando diretamente em uma câmara de uma mente bélica. Incrível que aquele silêncio é. Coisas mais estranhas acontecem todos os dias. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Quem é o Nion? Ah, Coisa de Nerd. Ah, eu gostei quando o Coisa de Nerd fez lá o vídeo que é... Humilhou o Nion do Mundo e eu gostei desse vídeo dele. O cara falar que... É... Nazismo é da esquerda. Ah, é bem cômico. Eita, nós. Sem pilha. Sem pilha, sem pilha. Ai, crexistas. Ah, mas eu não tenho nada contra da pilha dos vlogs. Nunca entendi esse filme de pilha. Pilha é algo tão normal, mano. Ué, morreu? Ah, beleza. Ah é, morreu. Não, baniu. Ah, então é só... Só cansou. Deu detect e vazou. Acho que ele ficou puto quando eu falei que o Speed ia banir. E eu gostei que aquele vídeo da IGN, né, que fala do Game Notícia bombou, porque um monte de gente escutou o nome Game Notícia, pelo menos. Pelo menos isso, né. 500 pessoas ouviram falar do Game Notícia. E tem umas pessoas que comentaram que ia ver o Game Notícia, legal. O que que eu vou fazer da IGN? Eu vou lá na IGN Notícia? Não vai ser Insight. Eita, não é? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Troia! Ah, sei lá Aquele cara lá do Quiznerd Ele é formado nisso, mano Ele já falou que é da Na direita? Ah, sei lá Eu visito a universidade, eu também Eu também não sei Eu só sei que quando você fala com um profissional Você Se você fala com um profissional Errado, é mais fácil você Errado É bem mais fácil você Errado que um profissional que fez a universidade Hummm Eita, se falou algum treco aí, já vou ver Vai Ah, sei lá Ah, sei lá Ah, sei lá Ah, sei lá E beleza, caiu no poder Bom trabalho, vamos achar aquele controle Tá, deixa eu ver Se eu senti às vezes que não é possível Não, é que nesse caso saiu novas informações, né Plutão era um planeta Daí eles viram Daí teve novos dados e falou que não era Daí tinham que mudar Mas tem dia que eu esqueci de ver coisas Só sei que essa discussão de nazismo Da esquerda direita deixou um monte de pessoas putas Bom, adeus Eita, nós E eu não tenho aliado É todo mundo contra eu Eu tenho que jogar O boy não faz tempo que eu não faz live aqui É tipo um mês que ele não aparece aqui Verdade, esqueci O boy não faz tempo que eu não aparece aqui Amanhã eu falo pra ele pra ele fazer uma live Eu acho que ele fez uma live lá solo Que foi na primeira semana E daí ele fez algumas lives comigo E ele falou Tem que falar lá pra ele fazer uma live de Sei lá, F1 Porque é, F1 é ruim pra ver Ah, vou falar pra ele fazer uma live de Dash Oh, ali no chel O que ele tá viciado Ele vai jogar rock Droga, esse bicho é um Bicho dos infernos Eu me lembro que ele é o boss de uma das fases Agora ele é É reduzido a um Simples capenda Mata, 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 mata Droga, mano Morreu Estarinho, pelo menos eu confiar o que ele esquina Ah, verdade, né Ah, sei lá É um tipo de inteligência artificial programada para defender a humanidade Não, mano Terra plana, mano Isso é certeza, mano Olha, tem um milhão de pistas Tô sentindo, tô sentindo isso tá errado, mano Você não sabe? A gente tomou uma... Levante ela antes que colapse a câmara da mente bélica Essas pessoas aí que acreditam na terra plana, como eu Sabemos a verdade, mano Viemos aqui pra salvar o mundo Tô esperando... Ah, sim, eu ainda não comecei a jogar o Overwatch Algum dia eu começo Ainda tenho jogos na minha lista Tem que comprar... Esse eu não vou comprar dois jogos ainda O Sky e o Pugby Se ele não salvar o Overwatch de novo, daí eu testo Bom Eu já falei isso quatro vezes, não tô bem É... Pugby e Sky Eu quero viciar nesse Sky Espero que seja bom Comprei o Doom lá primeiro Gostei, curti, mas agora já tô na hora do Sky Acho que quinta-feira Já tô fazendo live aqui do Sky Eu já fiz uma live do Sky Acho que foi uma das primeiras lives Foi um flacassu que tô tonto Até que não, né? Fez como... Como 20 views Só que foi um flacassu que ninguém veio A minha primeira live tinha... Umas 30 pessoas veio E a segunda... Ah não, umas 15 pessoas veio E a segunda veio... Deixa eu ver quanto que veio na segunda Foi bom, hein? E a... Acho que a próxima live Que se caso eu não passe dos 80 inscritos ainda Vai ser especial de 79 inscritos Aê! Especial de 79 inscritos Não tô conseguindo passar Se não tem nada aqui, bosta Ah, finalmente... São tudo reptilianos O quê? O que que é reptiliano? É isso não sei quem não Eu sou gringa Eu não sei todas as palavras não Hum... Eu tô sem bala Eu tô sem bala Toga, toga, toga Cheguei Já tô cansado de jogar Vou esperar que terminar de cagar Eita, não é isso? Já, já vei todos os episódios que eu mando Tô esperando a 4 temporada Hoje eu terminei todos os episódios de Tava Solos do Mal Tô esperando a próxima temporada E tô esperando o episódio da Oja Ventura e Steven Universe Tô vendo 4 séries agora Bom, 4 desenhos Me decepcionou ter essa temporada do Steven Universe Estava Solos do Mal Que decepção Pelo menos eu acertei a temporada do Ikimai Foi fantástico Steven Universe também tô muito fome Eita, não é isso? O episódio do Plutão é o melhor É não, mano O episódio do Devil Mord Nossa, que episódio é muito foda Que episódio do Devil Mord Eu já vi umas 4 vezes É muito foda Ah, verdade Sim Sim Eu vejo o Steel Universe Tô esperando novos episódios Todos os episódios já lançados Steel Universe Eu já vi todos Agora tô esperando os novos Eu tento ver qual Eu tento ver os melhores desenhos Ei, que porra é essa? Ah, mano Que porra é essa, mano? Pera, deve cair ou se eu fui a porra do Dash? Nossa, mano Que bosta, mano Primeira, mano Que bosta Bom, ahn Ah, o Steven Universe Ah, o Star lá As Forças do Mal Eu terminei hoje a terceira temporada Sei lá Os primeiros episódios da terceira Foram espetaculares Só que o resto dela foi meio chato Foi meio preencher linguiça Não, não chato Só foi Não foi tão bom, né? Eu tava Eu sabia que o nível ia cair Porque Guardar aquele nível dos primeiros episódios Tava difícil Mas o... Mas caiu muito Tá parecendo o começo da segunda Não tá come... Porque pra mim tem a primeira que é terrível Tem o começo da segunda que é bom Começa... O final da segunda que é ótimo E o começo da terceira que é espetacular É nível Gravity Falls Mas o... Acho que o melhor dezenas de todos os tempos que eu vi o Gravity Falls É espetacular em todos os sentidos Esse universo é pior mesmo que o Star É... É... Dos quatro dezenas que eu tô vendo que eu menos gosto É o Steven Daí o Rick Monde Daí o Star E daí é o... A adventura A adventura que eu mais gosto Desses quatro Desses quatro que eu tô vendo agora A adventura vai acabar, mano Que desgraça É... Dos episódios que eu gosto tanto, mano É... 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 Não, não Vou terminar a live agora Só deixa eu comprar uma coisa lá na Shaka É... Ah, a história do Steven Universe Muito foda É... O Steven Universe me lembra muito a Aventura, mano Muito foda Por enquanto Estava... O Steven tá pra baixo Mas eu vejo que ele tá melhorando O Aventura também não gostava tanto Ele foi melhorando E a partir da quinta temporada Caralho, hein A sexta é meio bosta Mas o primeiro episódio da sexta É... O segundo... Segundo episódio da sexta É espetacular Mas a sexta é meio bosta Eu me lembro que A sexta tem... Tem uns episódios musicais Bastantes episódios musicais Que me mostram Ah, e eu... Eu fui no cinema Coco Melhor filme deste ano 10 sobre 10 O segundo... O segundo melhor filme da Pixar O melhor filme da Pixar É divertidamente Acho que é o melhor filme de animação que eu vi na minha vida Que filme é incrível Mas muito foda o Coco Derrubou o Torstein 3 também A novela Pixar só se supera É... É... Só vai ter Steven agora Mano... A nova aventura vai acabar O... Você conhece... Infinite Train? Infinite Train... Cadê... Cadê Infinite Train? É... Ah... Ah... A... A... A Catonetor que tá vacilando muito Mas eu... Eu... Eu sei por que ela tá vacilando Por causa... É bem por culpa da aventura É... É... O moleque que é filho do cantor Não posso te contar Spoiler mano Que merda mano Spoiler Não posso te contar Talvez... Talvez não Não vai rolar este Infinite Train não Certeza que já cancelaram Que bosta mano Infinite Train me lembro de aventura mano É... Só que mais mano Aquele... Aquele piloto este universo não tem piada mano Que foda mano Não tem piada nenhuma Achei muito foda Tá na cara se spoiler Talvez... Talvez não Quem sabe Sei lá Sim... Tá bom... Tá bom... Você tem razão É... O problema do trailer é que o trailer deixa muito... Muito óbvio que é... Que o cantor é o pé do coco Isso que me incomodou bastante do filme Mas achando isso Foi um filme espetacular Incrível Muito bom Histórias 10 sobre 10 Ele é o... Visualmente ele é o filme mais espetacular Da... Ele é o filme mais espetacular da... Da... A pixel toda Espetacular É... Trilha sonora é... O... O... O filme ele não para o filme pra tocar a música O filme ele continua o filme tocando a música É muito foda É... A Disney só tem Star Né... A Disney tinha o... Graffiti Falls Melhor desenho dos tempos Só que daí quando acabou o Graffiti Falls É... É... Agora só tem Star mesmo Ah... E tem os outros desenhos lá menores Mas de bom mesmo Só tem Star É que pra mim quem faz Melhor desenho sempre foi o Cantor Nentor Só que agora mesmo o Cantor Nentor é uma bosta hein Ah... Deixa eu pensar aqui no meu... No meu top 10 Ah... Vou fazer meu... Top... Top 6 Top 6 Top 5 Top 5 Tô... Tô pensando aqui no meu top 5 Top 5 desenhos Ah... Ah... Acertou! Acertou Miserável Cantor15 Tá, agora deixa eu ver aqui É... Top 5 desenhos Em 5to... É... A lenda de Ang Em 4to... É... Futurama Em terceiro é... Terceiro eu não sei. Tô me lembrar aqui um filme. Ah, verdade. Terceiro é Ode e Aventura. Segundo é Simpsons. E primeiro, o grande campeão é Gapt Falls. Viu o filme do Podemos? Já vai ser em dezembro, no cartão não é dublado. Ah, Pokémon. Ah, vai ser em T-Singo. É, eu tô esperando a versão em português sair, né? Eu não quis ver em japonês, não. Tô esperando a versão dublada, não sei. Espero que seja o mesmo dublador, né? É o mesmo dublador, né? Não mudar o dublador, por favor. O dublador dele é muito massa. É, já tá pra trabalhar na Pixar. Vai lá ver o filme, não vai se arrepender. Daí você, depois de você terminar o filme, você fala... É, realmente, falei merda. Ou, realmente, tava certo, o filme é bosta. Vai lá. Vai lá. Vai lá ver o filme, lá. Não, é que o filme, ele lançou lá em julho. Só que em japonês, né? Daí lançou em inglês, um mês depois. E daí lançou no Brasil. Qual que... Mas, com certeza, o maior filme da Pixar animação é Divertidamente. Divertidamente, eu vi umas quatro vezes. Ele pega tudo que a Pixar aprendeu em... Em 20 anos e... E o deixa perfeito. É uma obra-prima. O Divertidamente é como... Divertidamente... Battle of the Wild. Ah, sim, o Coco em português é um nome bem posto, mano. Viva. Ah, viva o quê? A vida é loucura. Viva. A vida é legal. Ah, Surtopia, mais ou menos. Mais ou menos. Surtopia é animação, né? É, que... Não, desculpa. É, Surtopia é da Disney, não é da Pixar. Ah, mais ou menos. Não sei, eu acho que Surtopia é o segundo melhor filme da Disney. O melhor da Disney mesmo é... Não, não... Quando eu falo Disney, não é Pixar, tá? Não contando Pixar. É, o melhor da Disney, acho que é o Big Hero. Muito bom, Big Hero. Foda demais. Tem o Big Hero e também tem o Rei Leão, né? É, eu não sou fã do Rei Leão, não. Ah, tem Mulan também, é verdade, tem Mulan. Mulan é foda, né? Ultimamente a Disney aprendeu a... A fazer filmes no nível da Pixar, quase. Não, não no nível, né? Que como divertidamente. A Disney nunca vai fazer um filme no nível divertidamente. Jamais. O nível do Coco. Jamais vão fazer um filme no nível do Coco. Pode crer que o Coco é foda. Pode crer. Jamais vão fazer um filme no nível do Coco. Hum... Meu nome é Eric. Ah... Meu nome é Eric. Je m'appelle Eric. Ah, je m'appelle Eric. Je m'appelle... Mon nom é Eric. Je m'appelle Eric. Ah, terça-feira tem apresentação em francês. Que droga. Que droga. Droga. Tem apresentação em francês, mano. Que moço. Que merda, mas... Eu falo com todo um acento na apresentação e fica uma bosta. Mas tem uma coisa que eu odeio na vida é a apresentação. Ah, sim. Não, não. Eu tô falando que a Pixar, no geral... É... Pra mim, a Pixar tem uns oito, nove filmes que merecem um 10 sobre 10. Tem vários, assim. Só que a Pixar, obviamente, também tem seus filmes mais ou menos. Carros 2. Um Bom Dinossauro. Carros 1. Carros 3. Ah... Valente. Um Bom Dinossauro. Ah, Bug's Life. São filmes mais ou menos da Pixar. Mas continuam bons. Bom, é estranho falar de Valente, mano. Porque Valente ganhou Oscar, mano. Eu nem gosto muito de Valente. Mas Valente ganhou Oscar. Quando o filme ganha Oscar, não pode ser mais ou menos. Não, Carros 3 é bom. Mas não. De longe, não é dos melhores da Pixar. De longe. Eu gostei do Carros 3. É o melhor dos três, com certeza. Sim, Valente também é bom. Só que não é o Bambambam da Pixar. Tanto que o Valente é tão bom assim que ganhou Oscar até. Deixa eu ver. Melhores filmes da Pixar. É... Eu vou falar um monte de nome agora e depois eu falo top 3. É Up, Ratatouille, Toy Story 3, Toy Story 2, Toy Story 1, Coco, divertidamente. Up, Wally. A Pixar tem muito filme foda. Eu acho a Pixar atual melhor do que a Pixar do passado. O Poe é fã boy da Pixar do passado, mas... Mano... A Pixar do presente fez Toy Story 3 e fez... Diretivamente, mano. E fez Coco, mano. Plaga, mano. Tá, agora o top 3 da Pixar. Aviões. Não, aviões não é da Pixar. Aviões é da Disney. Aviões é da Disney Toons. Daquela bosta, mano. Ah, não, não. Aviões não é da Pixar, não. É, a Disney que fez essa cagada, que foi aviões. Não, não. Nossa, aviões, mano. Nossa, aviões é terrível, mano. Meu Deus. O aviões 1 é até que bom. O aviões 1, ele é nível... Nível primo do Carlos. Mas o aviões 2, mano. Nossa, que bosta, mano. Que bosta, mano. O aviões 2... Meu Deus, mano. E é a pior coisa que eu vi na minha vida. Que droga, mano. Eu fui no cinema ver essa bosta. Que dinheiro jogado fora, mano. Nossa, eu nunca joguei tão fora meu dinheiro como nesse filme. Ah, óbvio que a Pixar deu jeito. Se a Disney é dona da Pixar. Se a Pixar falar assim... Não, não quero que você faça spin-off. A Disney demitiu o cara... Acabou. É, aviões 1 é quase menos coisa que o Carlos 1. Bem parecido. Ah, sim. Top 3 da Pixar. Toy Story 3. Em segundo é Coco. E em primeiro é Diversidade da Mente. Nossa, Toy Story 3, mano. Tem aquela parte lá que o... Que o Andy dá os brinquedos pra menino. Nossa, que parça espetacular, mano. Bom, o filme é todo. Ah, sim. É que Carlos é... É um sucesso total, mano. Em bonecos. Em bonecos é filme, né? Bom, então agora eu me despido. Bom, o Carlos 3 ele meio que flopou, né? Foi uma decepção a bilheteria do Carlos 3. Tá bom. Adeus. Eu só vou deixar aqui um vídeo aqui como... Agora eu vou sempre deixar links. Antes de terminar live. Pra vocês dar uma... Dar uma olhada. Ah, eu vou pegar aqui... O Game Notícia. Vou fazer meu Jabazinha. Jabazinha do Game Notícia. Nem tudo na chácara é horrível. Eu aprendi a transformar maltrapilho em elegante. Um minuto. Um minuto, o que é? Ah, você viu aqui a animação no táxi? E aí, gostou? Nossa, que animação foda que era, mano. Nossa, muito foda, mano. Eu aprendi a transformar maltrapilho em elegante. Sim, muito foda, mano. O plot twist no final é fenomenal, mano. Sim, aquele final foi foda demais, mano. Tô foda, tá? Já coloquei aqui, deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Peraí, eu tô falando com aqui um PA, peraí. Participar do quê? Tá. Ah, deixa eu escrever alguma coisa. Eu sei que é muita coisa de uma vez, Guarcião. Use o tempo que precisar. Ah tá, beleza. Só tô buscando aqui o link. Tô buscando... Eu tô buscando algum teco aqui. Deixa eu ver algum vídeo que eu gostei de ver hoje. Você conhece o canal Caps Lock? Caps Lock é um bom canal. Se você não conheceu, eu deixo um link aqui pra você ver. Caps Lock é um curto, Caps Lock. Que é isso? Conhece o Caps Lock ou não? Caso não, eu te coloque aqui. Coloca o melhor vídeo do Caps Lock. Conhece? Então tá, deixa eu ver. Já que se conhece, já que se conhece, a gente vai buscar outra coisa. Mini Castas. Se conhece, é... Tipo, eu acho. Tipo F. Tipo F. Canal de filmes. Ah, mas ele não é tão legal. Deixa eu ver. Curando o Japão se conhece. Canal do PH se deve conhecer. Miguel Lóquias deve conhecer também. Super B. O outro se deve conhecer. Ah, coloca aqui o melhor vídeo do Caps Lock. Por que eu tenho aqui? Vou colocar aqui. Deixa eu buscar aqui o melhor vídeo. O dia que eu fiz. Ah, esse vídeo aqui é excelente. Dá, ó. Vamos ver aqui se você viu. Eita, nós. Espera aí. Você já viu... Você já viu o dia que eu fiz clickbait? Puta, é a dona. É o melhor vídeo. Já? Droga. Passa uma animação? Eu não conheço tanta animação assim. Eu conheci aquela... Ah, aquela do táxi lá. Ah, ué, não conheço muita não. Você conhece o Formiguinha Z? Ah, conheço o filme aqui. Hmm, Konami está morta. Ah, eu adoro vídeo de ver da Konami se fudendo. Esforço mil gra... Ah, deixa eu ver. Ah, Clash of Caps, a batalha pelo trono. Ah, que fenomenal esse vídeo. Jogos fascinantes do mês. Caramba, mano. Tô achando nada de bom nessa internet. Que bosta. Ah, não viu esse vídeo ainda? Ótimo. Pronto. Não vi o vídeo do Halim. Passa aí o vídeo. Tá, a gente vai fazer uma toca de vídeo. Você vê o dia que... Você vê aí o... O dia que... Qual é o nome? Qual é o nome? O dia que... Qual é o nome? É... O dia que eu fiz que o date E você me passou da golechinha morta. Pera aí, mas a golechinha morta? É terror essa doga? 7 e 40 já. Quanto que eu fiz de live? Nossa, uma hora e dez minutos. Live longa, hein. Beleza, um minuto. One minute, please. É... Pera, enquanto isso, deixa eu aqui falar com o Pia. Assim que sua live acabar, vão tacar um papo. Da sua live, pô. Ah, o Clayton quer participar lá. E pra próxima... Deixa passar o link. Ah, você pode passar o link. Você é... Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Você é... Nossa, qual é o nome? Você é modelador? Você pode passar. Eu acho. Ai, passou. Missing Halloween. Deixa eu ver aqui. Animação, estroco. Ah, então tá. Beleza, vou ver. Tô indo. Você já... Você já pegou aí o vídeo do dia que eu fiz clickbait? Já? Beleza. Então, adeus. Tô indo. Tô partindo. E... Eita, como é que eu vou? Eita, como é que eu vou? E... Fui. Ah, não. Não fui ainda, não. Eita, não fui, não. Peraí, peraí. Nossa senhora. E... Fui. E aí